E como é que isso tudo acabou? Há finais mais importantes, querida. Finais sim? Quais? Eu acho que sabe-se. Estou, estou. 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 Estou tratado ontem. Não quero ouvir desculpas. Acreditas nisto? Estou, estou, estou. Estou, estou. Estou, estou. 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 Hoje faço o jantar. A CIDADE NO BRASIL Bela noite, não achas? Não. Para dizer a verdade, prefiro estar em casa. Depois diz-te por aí que andares a parecida. O que dizes por aí não me interessa. Eu não assino contratos só com os Valença, Lucas. Pelo que sei, não andas a assinar contratos nenhum. O gato? Poupa. O que é que tu queres, Lucas? Se era para isto bastava teres telefonado. Não. Temos um trabalho para ti. O Franco quer isto tratado. Rapidamente. Porquê? Essa informação não faz parte do contrato. O dinheiro é bom. Aceitas ou não? Não andas a assinar contratos desses. Pois, pelo que sei, andas a brincar às donas de casa. Qual? Tarântula domesticada. Mas um dia podes querer voltar e após já não haver nada de interessante. Agora há... Não tem gente nos Valença para tratar disto. Ali o teu amigo Cid, por exemplo. Ter temos. Mas achamos que este contrato é ideal para ti. Envolve um dos teus amigos lá de África. Não tem gente nos Valença. Já te falei do camaleão. Não. Mas lembras-te da miúda que foi raptada na África do Sul? A que foi levada para o Zimbábue? Sim. Durante uma encursão a uma aldeia, a milícia da miúda envolveu-se em confrontos contra a milícia. A deste camaleão. Uma disputa de território? Nunca entendi. A certa altura, a miúda viu-se isolada da companhia. Ela fugiu. Uma criança soldado não pode fugir. No meio da confusão, ela foi atacada por um deles. E teve de o matar. Com um dos dardes envenenados que guardava no cinto. E depois... Por de quê? Massacres. O camaleão matou muitos nesse dia. Demasiados. As soldado do ultramar, mercenário da Renan. Alguém com quem não te queres cruzar. É este o contrato, Alice. Acabaste de dizer que é uma pessoa com quem não te queres cruzar. Isso faz parte do passado. O meu passado não está assim tão distante. E arranja-se sempre maneira de voltar. Mas tu tens a vida que queres. Aqui. E vou continuar a ter. Assim que acabar este contrato. A miúda tem que matar os monstros debaixo da cama. E a aranha, se não é predadora, torna-se presa. E ainda não pode ficar. Não pode ficar. Assim quebrar os monstros debaixo da cama. Agora é uma pessoa com quem não te queres. Amém. Amém. Uma oferta daquela senhora ali ao fundo. A sério? Amém. Deixei-se miurda. Amém. Era assim que tias embora? Eu tenho que acabar isto. Como é que isto te ajuda? Não te posso dar com fraqueza. Não sabia que me vias assim. Só não quero andar contigo morta num beco. Vou ficar com os pés. Vou ficar com os pés. Não é você. Eu tenho que ficar com as pés. Vamos lá. . . . . . . Já te vi com uma exterminação, miúda. Estás a ficar mole. Previsível. Talvez. Desleixada. Fraca. Como as coisas mudam. As pessoas mudam. Ninguém muda. O mundo muda. Nós... Nós somos estátuas. Memórias que nunca envelhecem. Eu adapto-me. Já é tarde, miúda. Já é tarde. 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 O quê? Morrer. Da mesma forma como que devia matar pela primeira vez. Tens razão. As pessoas não mudam. Neste momento, eu devia estar arrependido. Ter salvo a vida naquele triste dia. Estranhamente, não estou. Descansa que mais ninguém sabe. Obrigado. É agora que me matas? Não. Tu é que te mataste. É agora que me 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 mataste. Tchau, tchau.